Celular no silencioso, importante Então galera, hoje eu vou mostrar duas fotografias pra vocês Primeiramente, esta foto aqui E também, esta foto aqui São duas fotos que me agradam muito Mas uma delas me agrada mais que a outra Uma delas é, realmente eu acho que se destacou São duas fotos que eu tirei em uma viagem para os Estados Unidos Mas uma delas eu considero uma foto excepcional Quero dizer que eu sou um ótimo fotógrafo ou qualquer coisa assim Mas pro meu nível de fotografia eu realmente acho que foi uma foto muito legal Muito bem composta E a outra eu acho que também é uma foto muito legal Mas ela não chega ao nível desta primeira Então eu pensei em trazer pra vocês os motivos que me fazem pensar Que a primeira foto é melhor que a segunda Ninguém acerta de primeira Isso tem que ficar na cabeça de cada um Ninguém acerta todas as fotos que tirar Pra gente ter uma seleção muito boa de fotos De 50 fotos, digamos Nós temos que já ter tirado milhares de fotos ruins, razoáveis, péssimas Eu acho que isso é muito importante Isso pode ser um fator desmotivador pra você Se você analisar as suas fotos E analisar as fotos de fotógrafos renomados Você vai dizer Ah, o trabalho deles é muito melhor que o meu Mas eles tem uma profissão Há muito mais tempo Eles tem uma seleção muito maior de fotografias Então eles conseguem selecionar melhor também as melhores fotos deles Então pensando nisso Eu resolvi trazer pra vocês duas fotografias que eu tirei São duas fotografias com temáticas similares Como eu mostrei Prédios De um campo de visão alto E uma delas Se destacou, eu acredito Eu vou falar primeiro da foto Que não acredito que seja a ideal Que é esta aqui Então, se você analisar esta foto O que você percebe? Você vê que o ponto de visão é bem do alto A primeira coisa que se destaca pra não tornar esta foto perfeita É a qualidade técnica da imagem A gente vê que você não tem uma imagem muito nítida, certo? Esta foto aqui foi tirada de cima de um prédio Estavam as duas torres gêmeas Que agora existe somente uma torre lá bem alta Eu estava no centésimo ou alguma coisa andar, né? E a torre, por incrível que pareça Ela treme um pouco pros lados com o vento Ela tem uma oscilação Então você não podia usar o tripé Porque sua foto ficava borrada Então eu tive que segurar a câmera Fazer uma exposição curta Aumentar o ISO E tentar fazer o que eu conseguia com a foto, né? E aí você, se você aproximar bastante a foto Você vai ver que tem bastante ruído Tem poucas texturas na imagem O luminescência no Lightroom teve que ser levantado bastante Pra tirar o ruído Mesmo assim ficou ruído Então já esta questão técnica da foto Não é a ideal que eu gostaria de ter Pra ter uma foto excepcional, certo? A outra questão da fotografia é a composição, certo? Eu analiso que nesta foto existem dois elementos Que chamam a atenção Primeiramente esses dois prédios aqui à direita Que tem uma iluminação diferente E eles estão em destaque na foto E as duas pontes aqui, né? Inclusive essa primeira aqui A ponte do Brooklyn, né? Bem famosa Só que o problema é que Esses dois pontos estão distantes mesmo assim Eles não chamam muito a atenção, né? O ideal era eu ter apontado mais a câmera pra baixo E conseguido pegar mais Menos céu e mais dos prédios Mas isso não era viável Porque a janela Tinha uma janela de vidro na frente E ela gerava muito reflexo Quanto mais eu virasse em direção ao chão Mais reflexo eu tinha na janela Então essa foi outra limitação Dessa fotografia Que não me deixou fazer Realmente o enquadramento Que eu gostaria de fazer Outra questão também É que existem linhas convergentes, né? Você vê que o prédio aqui Ele não tá subindo reto Na fotografia ele tá subindo em ângulo Isso pra fotografia de arquitetura É terrível, né? Você não quer que o prédio Pareça que ele está torto Isso é um problema da perspectiva Gerada pela lente de ultra grande angular Que eu utilizei Então o ideal pra fazer essa fotografia mesmo Seria eu estar num andar um pouco mais baixo Se eu tava num andar 100 e poucos Talvez se eu tivesse num andar 50 Eu teria feito uma fotografia muito mais interessante Agora eu vou mostrar pra vocês A fotografia que realmente me agrada, certo? A fotografia que me agrada mesmo É esta aqui, certo? Essa foto aqui eu fiz mais ou menos Do quadragésimo andar Eu tava numa altura ideal Pra conseguir deixar o prédio à minha frente Com linhas verticais mesmo Consegui corrigir um pouco da distorção Que tinha no Lightroom e no Photoshop Como não tinha uma janela também na frente Eu pude botar a minha câmera num tripé Eu tava mais embaixo Não tinha vibração, né? Do prédio Não tinha oscilação com o vento Então eu pude botar ela no meu tripé Colocar o ISO 100 Colocar uma abertura pequena Até pra ter mais profundidade de campo Mais detalhes Como o f5.6 Acredito que eu usei Usei uma exposição de 30 segundos, né? Você vê, por exemplo, que As nuvens parecem estar em movimento Que eu acredito que seja um fator Que agrega a essa imagem Que me agrada muito A questão da composição também Da regra dos terços, né? Você vê que o prédio tá bem posicionado Aqui você tem esse fator que chama a atenção E você tem o outro conjunto de prédios lá no fundo também Que chama a atenção Tem as nuvens Que estão bem enquadradas nessa imagem Você não tem ruído Você tem uma imagem com muita textura Muitos detalhes Devido ao ISO baixo E a longa exposição Você tem o detalhe, por exemplo, dos carros em movimento Bem embaixo da fotografia ali Que ficou um risco dos carros passando Eu acho isso bem legal pra esse tipo de fotografia Então, essa fotografia Realmente eu consegui fazer o que eu queria Eu queria realmente expor esta imagem Que vocês estão vendo Eu não tive nenhuma limitação de angulação De falta de lente que eu queria Eu tinha utilizado De tempo de exposição Tudo que eu queria conseguir fazer nessa fotografia Eu fiz E eu acredito que o resultado dessa fotografia Foi muito melhor que o anterior Ainda que eu goste da outra fotografia Essa aqui se destaca muito mais Eu acredito E esses são os fatores Que eu acredito que façam com que Essa fotografia se destaque Então, quando você for ver Aquela fotografia do seu fotógrafo predileto Aquelas fotos incríveis Que você vê no Instagram Tente analisá-las de forma crítica Tente analisar por que você gosta dessa fotografia O que faz com que ela se destaque realmente Você vai ver que você não precisa estar Às vezes num local incrível Ou com condições atmosféricas De tempo incríveis Para ter uma fotografia incrível Você tem que trabalhar com os elementos Que vão aparecer no seu enquadramento Isso é fundamental Você vai ter certamente limitações Algumas fotografias como eu disse Você não vai poder fazer a exposição que você quer O tempo de exposição que você quer Então você tem que tentar trabalhar Da melhor forma que você pode no momento Então, essa é a dica que fica hoje Analise criticamente as fotografias que você gosta Inclusive o seu próprio trabalho As fotos que você gosta realmente Por que você gosta dessa fotografia? O que tem de objetivo que você pode analisar E você pode tentar replicar Nas próximas fotos que você for fazer A fotografia não é totalmente subjetiva Existem fatores objetivos Ou seja, que são critérios que devem ser respeitados Ah, eu acho isso legal porque é legal e ponto Você tem critérios objetivos para se analisar uma fotografia E chegar à conclusão do porquê que você gosta dela Isso é fundamental você fazer para você poder evoluir Na sua fotografia e no seu trabalho como fotógrafo Tá certo? Se você curtiu o vídeo aí e ficou até agora Ficou uns 5 minutos e 6 aí Não sei quanto que vai dar esse vídeo Mas se você ficou até aqui Se inscreve aí no canal Eu vou mandar muitas dicas como essas ainda no canal Para você poder evoluir como fotógrafo E não sei se você não é fotógrafo também No seu hobby, claro Então tá, fica ligado aí E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu!